E aí amor, dá um uizinho aí pra galera Eu tô tão feliz Será que tá nevando? Primeiro E aí? Olha Olha isso Hoje o dia acordou assim ó Primeiro, não adiantou nada ter carro e garagem Eu fiquei vindo andando pra faculdade Melhor do que desenterrar o carro depois né A gente tentou sair com o carro da garagem mas Tinha uma montanha de neve na frente e a gente desistiu Senão a gente tem que passar duas horas cavando É isso aí galera, neve que não acaba mais Caminho de 10 minutos, a gente tá fazendo meia hora E esse carro aqui enterrado? E pior que o cara ainda levou uma multa Ali O papelzinho ali ó É uma multa 52 dólares Isso aí, caminho pra faculdade Sofrido Dona Amanda aqui ó Ai Dona Maria Ai contramão aí Mostra a altura daqui ó Que já tiraram pro mundo Olha aí Essa besteirinha Acho que tem uns 50 centímetros de neve aí Que isso E teve gente que disse que isso não é uma tampete Uma tempestade de neve A galera falou que isso aqui é uma neve normal É Vamos ver o que que nos espera ainda mais pra frente né É isso aí galera Tem que andar Abraço aí pra todo mundo Valeu aí Passem aí um bom dia no solzinho do Brasil Valeu Abraço Tchau Tchau Tchau